O Pinguim Louco e o Roqueiro Eu vou falar com o Pinguim Louco, né? Eu acho que ele vai gostar da minha ideia que eu tinha hoje Pinguim Louco, o que que foi? Eu tinha uma ótima ideia Sabe aquele Pokémon que eu capturei? É porque aquele vídeo, a câmera não ficou? Sim, agora a câmera está certinha e o bichinho acordou Finalmente, olha ele voando ali Ele já está um pouquinho mais forte e agora ele está com 30 mil Meu Deus Você treinou ele, que caramba Ele está com 30 mil, não é? Sim, eu treinei bastante E como E como a gente Você não capturou nenhum Pokémon? O que? Eu capturei um Z Então me mostra Eu já volto Nossa, esse é com o Pokémon É o Charizard É porque ele é peito Esse é o Charizard Ultra Mega Master Que não existe porque Ele não existe no mundo do Pokémon Mas nesse mundo sim Já que é um mundo louco Sim Então esse é o Charizard Preto Sim E como A gente tem uns Pokémon com um level bom Porque o meu é 20 mil O seu era 20 mil Agora é 30 mil Eu estou quase chegando em você É também Eu acho que você não tem Eu acho que ele já estava com esse level, né? Sim Eu capturei ele com a Ultra Mega Ball Nossa, que coincidência Porque eu também Capturei com essa bola Roqueiro, você também? Sim, pinguim louco? Meu Deus Que coincidência então, não é? Sim E eu também Eu também tenho que sair Para pegar uma coisa Então Se você encaixa Eu estou dizendo Marza Você achou minha aqui? De que? Onde? É a sua Cadê? Cadê? Não sei, cadê? Estava lá falando de meu Agora, não sei Eu não achei Estava mesmo Estava mesmo Estava mesmo Mas já abre Ah, vamos ter lá Vou ver agora Eu não Eu não É, parece que eu não encontrei não Eu tinha Eu tinha pegado uma coisa bem legal Mas Eu não achei Ah, vou voltar também a minha casa Vamos lá Ah, eu também vou, né? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchau, tchau.